O Senhor Jesus esteja hoje e sempre conosco. O objetivo hoje de nós falarmos aqui é um tema muito interessante. Como farei? Esse é um tema que quando nós observamos, há dois mil anos atrás, quando a bondade da iluminação maior desce sobre Saulo, quando ele estava em direção a Damasco, a primeira pergunta, quando ele cega devido à luminosidade tão maior, porque o próprio sol era um sol do meio-dia, e a luz que ali estava resplandecente era de uma luminosidade, como diz Emmanuel, muito maior do que a do sol. E quando ele cai e abre, ou seja, os olhos, e é questionado, a primeira pergunta que Paulo, ou seja, Saulo faz ao Cristo, é uma pergunta que nós ainda fazemos depois de dois mil anos. O que queres que eu faça? muito bem, fazendo um olhar mais pedagógico neste questionamento, depois de dois mil anos, nós continuamos fazendo essa pergunta para o Cristo, o que queres que eu faça? com tantas ferramentas que nós temos, nós ainda continuamos esperando que o Cristo diga a nós o que devemos fazer. Neste contraponto, eu trouxe essa palestra dizendo assim, como farei? Esse é o objetivo. Por que como farei? Se nós já temos hoje a luminosidade entregue pelo próprio Cristo da doutrina espírita, nós temos um consolador à nossa disposição, nós já estamos um pouco mais adiantados. Então nós podemos mudar o questionamento. Como farei? E esse como farei? Paulo faz uma carta aos Colossenses. Colosso era uma pequena cidade e Colosso estava saindo dos direcionamentos cristãos. Eles estavam começando a fugir e adorar outras informações fora daquilo que o próprio Cristo ou da própria orientação do Paulo. Então, ele envia uma carta onde ele diz assim, tudo quando fizer, diz, quer de palavras, quer de obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Então, como farei? Como que eu vou fazer isso? Nós já temos o Cristo, já temos Paulo, já temos a doutrina, e temos Divaldo, e temos Aroudo, e temos a Bélia, e temos um monte de pessoas aí que já está trazendo para nós uma nova, um novo direcionamento. logicamente, que a gente sempre vai seguir as informações do Cristo. Mas eu faço ainda uma outra colocação, que essa é bem do nosso tempo. Como assim o farei, se nem tudo o que devo fazer na vida terrena posso fazê-lo de coração e dedicando minha ação ao Senhor. Aí nós, de novo, voltamos, como vou fazer? Essa vai ser sempre o nosso questionamento, não mais aquele questionamento de dois mil anos atrás. Nós já temos aí condições de fazer uma leitura já diferenciada. nós já temos condições de trazer esse questionamento, pois nós temos a luz de Kardec. Kardec já clareia para nós o que nós iremos fazer. Muito bem. Essa é a vida. Muito bem, Pedro. Obrigado. Melhor? Então, a pergunta é essa. Nós não precisamos mais ficar neste questionamento o que queres que eu faça. Quando a planta se espraia as raízes pelas terras, repelentes do panto em que se encontra, ela ignora a imundície que a cerca no afã de firmar-se, transformar-se e florir para a glória do Senhor. Nós estamos sendo comparados neste instante aqui como se nós tivéssemos, fôssemos essa planta, como se nós tivéssemos em um terreno cheio de dificuldades e que nós precisamos firmar, nós precisamos ignorar e ignorar a imundície que vai estar do nosso lado. Quando a árvore recebe, absorvendo os detritos do chão, para melhor prover-se da seiva vital, ela desconhece-lhe a procedência, porque guarda aceso o propósito de crescer para a luz do sol, para a amplitude azul do céu. Mais uma vez, quantas coisas irão chegar até nós para nos tirar do nosso objetivo, do nosso foco e nós não sabemos a procedência. E quantas vezes nós damos tanta importância e apagamos um pouco essa luz, nos tirando desse direcionamento da luz do céu, da luz do sol. Quantas vezes o nada vira coisa na nossa vida. por que é que nós não conseguimos então fazer pequenos movimentos de mudança? O mais difícil na vida de qualquer pessoa é o desapego. Desapegar é que é o mais difícil, porque quando nós fazemos uma proposta do desapego, nós mudamos, nós largamos para trás aquela situação e damos um passo mais adiante. Então, é importante analisar essa questão colocada por Saulo do Tássio para esse chamamento que foi feito a ele. Ele se propõe a fazer isso. Quando a gente olha para o nome de Saulo e depois Paulo, é interessante um pouco dessa história, porque Saulo é aquele que é desejado, altamente desejado. Saulo, nós sabemos da cultura dele, do seu potencial, do seu conhecimento, de todas as informações que nós temos a respeito de Paulo. Ele era um rabino, ele era uma pessoa que tinha muita cultura e, de repente, isso lhe é tirado, ou seja, ele cai e toda vida orgulhosa, toda vida de vaidade, de poder, é deixada na poeira da estrada, na entrada de Damasco. Não tem ninguém para ver a mudança a não ser aqueles três homens que estavam com ele, porque ele tinha um objetivo e nós sabemos disso qual era o objetivo. Ele era um homem extremamente grande, ele era um homem poderoso e o nome de Saulo dá essa conotação de grandeza e é trocado por Paulo, porque Paulo significa pequeno, baixa estatura. Olha o que nós observamos, um movimento de polaridade, de um lado, um homem muito poderoso, cheio de forças e de repente ele troca para aquele que é o pequeno, porque o maior na verdade, ele consegue então visualizar que era Jesus Cristo. Muito bem, Emmanuel nos chama atenção para essa mensagem que ele manda que Paulo envia a Colossenses, ele diz que nós temos assim, nos chama atenção para dois movimentos importantes na nossa vida, palavra e ação. O que Emmanuel vem nos trazer? ele nos faz alguns questionamentos importantes, porque ele diz assim, diz-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho? Isso quer dizer que o nome do Senhor encontra empenhado em tuas mãos. Veja, se nós estamos dizendo que nós somos cristãos, que nós somos espíritas, quando nós afirmamos isso no nosso dia a dia e temos a coragem de dizer que nós eu sou espírita, eu sou espírita, ou seja, eu sou cristão, eu tenho um nome forte na nossa pronúncia, na nossa mão, no nosso dia a dia. Se buscamos então Cristo, de certo, é necessário refleti-lo, é aquilo que a abelha falou ainda há pouco, que nós devemos ser esse espelho para refletir, nós devemos ser esse exemplo, não é mais o que queres que eu faça, mas como fazer, refletindo Cristo. Emmanuel diz assim ainda para nós, é imprescindível assim saibamos agir como se fôssemos, olha bem, como se fôssemos representantes fiéis no caminho que estagiamos. Este caminho que o próprio Cristo diz para nós, eu sou o caminho, então nós não vamos construir caminhos, nós precisamos somente ser fiel a este caminho. O caminho é esse conjunto todo que nós vamos encontrar margem direita, margem esquerda, olha nós vamos estar aqui, olha nós vamos estar de um lado do outro, mas a nossa consciência precisa estar muito clara para isso, para que não saiamos do caminho. Às vezes nós sentimos que parece que o caminho, aquele trilhozinho que nós estamos, ele vai virar sim uma avenida de quatro pistas, isso significa misericórdia divina, porque quando percebe-se que aquele trilhozinho que nós estamos ali caminhando e começamos a reclamar e a bondade espiritual olha e fala assim, ele está querendo sair do trilho, então vamos dar a ele uma avenida de duas pistas, aí a gente fica toda à vontade e quando percebem que nós estamos querendo sair de novo eles oferecem a gente uma avenida até de oito pistas para nos acomodar e muitas das vezes nós conseguimos imprimir uma velocidade uma conduta de uma certa maneira que nós conseguimos sair desse caminho então Emmanuel nos chama atenção para isso efetivamente a língua e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos tudo que nós precisamos fazer é fazer esse movimento de vigiar de olhar vigiar abrir os nossos olhos abrir os olhos da nossa consciência para que o sentimento ele seja o mais puro possível é a força que nós temos não é força negativa ou força positiva é força então o que nós imprimimos em uma determinada conduta nós precisamos ter muito cuidado porque nós não sabemos o estrago que isso pode fazer um pouco mais adiante então Emmanuel nos traz então mais essa clareza muito bem durante esse processo do que queres que eu faça e o Cristo na verdade não mostra mas vai dando sinais para Paulo Paulo também entra num processo muito grande de meditação de estudo de informações porque se fazia necessário ele tinha o conhecimento do antigo testamento tinha na ponta da língua mas agora era algo novo era algo que era maior do que tudo aquilo que estava escrito tudo aquilo que detinha de informação estava sendo feita uma nova leitura através do Rabir da Galileia através desse ser diferente que havia aparecido surgido como um novo caminho uma nova opção exige dele muita ação exige dele muita dedicação exige dele realmente não olhar para trás para tudo aquilo que já havia acontecido na sua vida lógico que quando ele começa a descortinar as suas informações junto àqueles que estavam muito mais próximos do Cristo ele começa a ver que tudo aquilo que ele havia feito até aquele momento precisava de uma nova leitura ele é pego pelo coração pois o coração não expira o coração é o centro de força das emoções ele é pego para isso ele fica tão atônito com a presença do Cristo que ele não sabe o que fazer a não ser perguntar o que queres que eu faça porque de informação ele tinha tudo e o Cristo portanto não diz para ele faça isso ou faça aquilo vai dando pequenas informações pequenas informações para que ele comece a desenvolver isso porque o coração inspira o nosso cérebro esse centro um centro da emoção vital todos os nossos sentimentos estão aqui um centro de força muito maior do que o nosso próprio cérebro já pesquisas já demonstram isso para nós na realidade o nosso cérebro é o centro de codificação tudo o que nós ouvimos sentimos percebemos vai ficar registrado o cérebro portanto dirige a nossa existência e isso precisava para que aquele homem fizesse o seu processo de modificação era tanta emoção pois a emoção ela cria ideia as emoções eram tantas Paulo portanto envolvido com tanta emoção com tantos relatos com tantas informações daqueles que tiveram a oportunidade de viver junto ao Cristo e ele abre o seu campo de percepção ao ponto de determinado momento ele dizer depois de tomar mais de 39 chibatadas e entrar num êxtase espiritual ele declara depois dizer assim não sou eu que vivo ou seja ele se entrega de uma certa maneira a proposta daquele daquele que percebeu tanto todo aquele conjunto de informações todo aquele conjunto de emoções cria em Paulo uma outra ideia e é importante nós observarmos porque a ideia gente ela plasma as nossas ações a ideia quando nós temos uma ideia de bondade nós vamos gerar bondade quando nós temos uma ideia de maldade nós vamos então criar maldade então a gente faz uma pergunta assim o que é que mata mais do que vírus uma ideia fixa uma ideia fixa mata mais do que vírus uma ideia cheia de amor uma ideia do bem o tempo inteiro nós só iremos portanto produzir muita vida uma ideia de amor então Paulo muda a vida dele de uma maneira significativa por isso que eu estou trazendo isso o como fazer né como nós já não precisamos o que queres que eu faça mas nós já temos condição de estar trazendo isso quanto Paulo faz da ideia essa ideia de divulgar o evangelho divulgar o Cristo divulgar os seus ensinamentos ele se põe em movimento ele se põe em ação a contragosto do próprio Pedro e queria ficar só que a casa do caminho vai crescendo são muitas pessoas e chega determinado momento que precisam manter precisam manter a casa do caminho e os recursos eram poucos as percepções eram muitas Paulo portanto para não deixar aquele objetivo morrer ele se põe em ação ele sai para pregar e assume um compromisso com Pedro que todo recurso que ele ganhasse parte desse recurso ele enviaria a casa do caminho para sua atenção era muito inteligente era um homem que tinha condição de ser um terceirão então ele vai trabalhar e em toda oportunidade ele leva o evangelho onde quer que Paulo estivesse ele não perdia a oportunidade de falar do Cristo de falar do evangelho de transmitir todas aquelas informações que os nossos queridos irmãos e que estavam ao seu redor passaram a ele então veja só ele passa a sentir com Jesus e sugere isso Emmanuel diz isso pra gente é preciso pois sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e servir com ele sentir com Jesus não é fazer aquela velha pergunta que nos obriga às vezes o que Cristo faria mas sentir porque nós temos uma distância de bilhões de anos em relação quando nós queremos fazer o que que o Cristo faria nós não temos essa condição de fazer essa pergunta fazemos mas nós nos colocamos numa condição de nos sentirmos muito culpados porque o Cristo ele tinha ele é o modelo mas nós vamos seguindo aos poucos isso aí então sentir com Jesus plasmar as nossas ações as ações que realmente justifica que são atos de simplicidade de bondade de generosidade para a nossa vida isso desperta em nós uma um elo que a gente fala assim um elo perdido que nós queremos encontrar e quando nós vamos colocando portanto fazendo esse movimento de agir de ajudar de colaborar nós avançamos significativamente muito bem o outro momento que a mãe nos chama atenção é sobre a palavra e ele diz assim alguém sugere extensão da maleficência nas teias do julgamento precipitado a quem nos chame a contemplação das chagas a quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias será que às vezes nós somos convidados a esses movimentos vem aqui deixa eu te contar alguma coisa será que nós somos convidados será que nós emprestamos o nosso ouvido a maleficência as situações que às vezes nós vamos fazer uma criação diferente daquilo que é a proposta realmente do Cristo surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação será que surge Emmanuel então nos fala assim usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime ajudando para o bem de todos entre bondade e o perdão para que que nós somos convidados porque às vezes nós estamos identificados ainda com situações dessa natureza mas como eu não fico pensando nisso nessas situações quando nós olhamos alguns comportamentos que ainda estão estruturados em pequenos desejos que nós às vezes nem sabemos e os nossos irmãozinhos obsessores eles vêm exatamente onde eles sabem da nossa fraqueza que a nossa fraqueza é um desejo quando nós menos tomamos conta porque nós não vigiamos estamos lá fazendo algo sem que nós vigiássemos o suficiente e aí cometemos mais um pequeno deslize então nós estamos falando da palavra Emmanuel nos chama atenção para isso outro ponto a partir do momento então que nós ouvimos uma pequena sugestão que alimenta às vezes alguma coisa em nosso coração que isso sobe ao nosso cérebro que vai gerar uma pequena ideia de repente nós vamos plasmar então uma ação e nós precisamos novamente ficar atento isso porque nós já temos informações suficientes para mudarmos a nossa rota aí Emmanuel disse para nós assim ações ele diz e nos chama essa atenção dessas ações somos tentados ao revir de por ofensas inesperadas então nós já saímos do campo só da palavra e estamos dando um passo que é o passo já de agir nós já estamos fazendo como o outro está fazendo como o outro estamos sofremos preterição e calúnia apodo ou seja apelido e percepção padecemos íntimo desencanto ou desgosto e angústia no tempo familiar usemos a conduta do sublime benfeitor ajudando o bem de todos entre o perdão e a bondade seja onde for e com quem for busca o lado luminoso das criaturas como fazer busque olhe veja que realmente se aquele nosso irmão é tudo isso ou é só parte ou é só superficial ou se aquela pequena situação está fazendo parte dele mas ele é muito mais do que aquele e o que eu quero ficar eu quero ficar com a superficialidade a forma ou eu quero ficar com o conteúdo e não posso e não devo fazer com que aquilo que está acontecendo naquele momento seja a resposta seja uma pequena contrariedade eu contamine o que está dentro daquela forma então Emmanuel nos chama para isso usemos a conduta do sublime benfeitor seja onde for ou quem for vamos olhar a luminosidade nós fazendo assim nós mobilizamos o amor puro existente dentro de nós a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador purificando a ilha do mundo como fazer nós estamos aqui tendo pequenas informações para que atos de gentileza atos de libertação de olhar para os nossos queridos irmãos ele está passando por um pequeno processo difícil e nós precisamos fazer esse olhar diferenciado aconteceu num momento durante as viagens de Paulo que ele entra em um desespero ele entra e começa a chorar ele chora copiosamente ele se vê numa derareia cruzilhada quando de repente aparece Abigail e Estevão ao lado dele dando suporte e diz assim para ele levanta-te salvo disse Estevão com profunda bondade o que é isso? choras? perguntou Abigail em tom brandicioso estarias desalentado quando a tarefa apenas começa e olha que ele já estava com algumas horas de trabalho levanta-te salvo não te detenhas no passado quem haverá no mundo isento de erros só Jesus foi puro e continua ainda ante as perguntas mentais que salvo elaborava Abigail ia esclarecendo com muita ternura e uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada do mundo guardaria o lema de Abigail para sempre o amor o trabalho a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis na terra porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes contém fazer Jesus Paulo Chico Xavier e quantas outras personalidades que já estão trazendo para nós mostrando para nós como fazer hoje quando eu percebo isso que queres que eu faça eu falo assim eu estou preguiçoso tem muita coisa para fazer antigamente não tinha há dois mil anos atrás não tinha o Consolador não tinha Kardec não tinha iPad não tinha tantas informações que nós temos hoje nós não podemos cruzar os braços para essa situação e ficar com esse certo comodismo o que queres que eu faça não nós já temos condição de fazer os exemplos foram muitos e tem sido muitos muito bem segundo um segundo momento juntando ação e palavra juntando a teoria e prática conduta e aquilo que nós realmente estudamos lemos no nosso dia a dia Emmanuel portanto diz para nós operemos operemos em Cristo e ele faz uns alertas aqui que é extremamente importante e que eu vou registrar para nós com muita atenção a espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas expressões e ações reconhecidamente elevadas e eu estou botando esse elevadas aqui em caixa alta porque é o seguinte às vezes a forma como as coisas estão chegando até nós pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz se nós ficarmos portanto esperando o resultado aquilo que as pessoas nos falam daquilo que as pessoas nos trazem de agressividade pode nos atrasar enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão às vezes nós queremos que as pessoas venham ser gratas a gente nós já fazemos com a intenção ou recebemos alguma coisa esperando que haja um movimento de reconhecimento de gratidão Emmanuel nos chama atenção para isso por conta que nós vamos trocar o Cristo requer ação requer a atitude nós devemos caminhar nós devemos dar a nossa vontade esqueçamos o que passou vamos para frente quanto seja possível distribuamos o bem entregando nossas atividades ao Cristo divino doador nos benefícios terrestres olha o Cristo está lá e nós estamos aqui administrando as picuinhas administrando pequenas pequenas coisitas para a nossa vida e tantos outros estão clamando por aquilo que nós temos nós às vezes estamos fechando os olhos a isso Emmanuel nos diz assim ainda é perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrímio o que é escrímio local onde nós guardamos objetos valiosos qual que é o local que nós guardamos objetos valiosos nosso coração né objeto material é uma mesa uma escrivaninha um cofre enfim no nosso corpo o nosso coração é perigoso estabelecer padrões de reconhecimento eu desejo que o outro me reconheça eu desejo que o outro curve-se diante de mim em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres podemos parecer ser egoístas ingratos e maldizentes Paulo portanto levantou-se do passado Paulo sai do passado desfraudou a bandeira do cristianismo transformando-se em exemplo vivo de dedicação ao bem e no maior disseminador da mensagem inovadora o citado autor espiritual prossegue nos seus comentários e conclama a todos nós então Paulo nos chama se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra por quanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer nós não podemos perder tempo e ficamos às vezes adiando mudanças por conta que estamos apegados a quem criarias emocionais quando Paulo então nos chama e nos fala isso ele propõe para nós o novo fazer não precisamos mais perguntar o que queres que eu faça o novo fazer e Paulo então diz assim para nós a ação seguirá a orientação que emana da proposta espírita fundamentada no ensino moral do Cristo com os caminhos clareados pela inspiração e iluminação do alto em João 8 12 7 o Cristo diz assim eu sou a luz do mundo quem me segue não anda em treva mas terá a luz na vida esse é o novo fazer é como e nós precisamos entender portanto que aquele senhor com tanta autoridade acostumado a uma cultura precisa mudar aí sim quando nós olhemos portanto para Paulo há dois mil anos atrás faz todo sentido quando ele pergunta o que queres que eu faça dois mil anos depois nós só precisamos nós só precisamos na lealdade fazer porque eles já fizeram tudo só estão exigindo de nós que coloquemos a mão na massa e fazemos da melhor maneira possível assim sendo eu quero convidar a todos os nossos queridos irmãos benefetores nesse momento de muita luz de muita paz que tenhamos portanto meus queridos irmãos a coragem de seguir o Cristo que tanto tem feito por nós queridos irmãos não fujamos as nossas obrigações diante do Cristo não fujamos temos a coragem de descer ao ponto temos a coragem de fazer a nossa pequena parcela vamos meus queridos irmãos caminhar com Jesus na sua vontade na sua simplicidade já temos ferramentas necessárias para caminharmos na luz que a paz do nosso mestre Jesus de todos os benfeitores e trabalhadores nesse ponto de luz possa sempre continuar iluminando e amparando os seus dirigentes muita paz muita paz e amém e amém que a paz